Tenho aqui uma poção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tenha quase tudo O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer, sim, tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais Olha essas aqui, preciosas, mas para mim é pouco Quero mais Eu quero estar onde eu vou estar Eu quero ver um casal dançando e caminhando em seus... Como é que ele chama? Ah! Pés As babartanas E o bicho do bão Pernas são feitas pra andar, dançar e passear pela... Mas deixa eu não Rua Poder andar Poder correr E todo dia o sol nascer Eu quero ver Eu quero ser Ser deste mundo O que eu daria É a magia De ser humana Eu pagaria Por um todo dia Poder viver Com aquela gente E conviver E ficar fora destas águas Meu desejo Eu almejo Este prazer Eu quis atentar Fazer perguntas Ouvir respostas O que eu fumo O que é o mar Lá eu vou ver Quero saber Quero morar Naquele mundo Sem um dia Quero viver Não quero ser Mas deste mar Não quero ser Obrigado.